Você tá chamando muito a atenção em um lugar, hein? Olha, tem um lugar que você tá sendo o centro das atenções. Tem um lugar que alguém te olha com um brilho no olho, enche a boca pra falar de você. E sabe o que é mais interessante em tudo isso? É um lugar que você não sabe que você é conhecida. Um lugar que você não sabe que você tem admiradores. Olha bem no meu olho, porque depois que eu te entregar essa revelação por completo, a tua quarta-feira, dia 10 de abril, vai ser totalmente diferente. E de hoje para os próximos dias, você viverá milagres da parte de Deus. Me encara, coloca o teu nome nos comentários que eu vou estar orando por você. Vou estar determinando a tua bênção, a tua cura e o teu milagre. Clica aqui no coraçãozinho pra fortalecer o profeta. Aqui na estrelinha pra me ajudar. E é claro, se possível, me ajude com o coraçãozinho. O Senhor, ele multiplicará. Você é muito admirada. Você é muito querida em um lugar. E não é qualquer lugar, não. Tem pessoa que faria de tudo pra ser conhecida nesse lugar. Sabe aonde é? É o céu. Você é admirada por Deus. No céu, o teu nome tá em evidência. Talvez você me pergunte, mas tem base pra isso? Tem. A Bíblia diz no livro de Jó, que Jó era um homem conhecido no céu. Um homem a qual Deus se alegrava dos atributos de Jó. Deus enche a boca pra falar do adversário. Viu, meu filho Jó? É o próprio Deus que fala de Jó. Testifica o teu respeito. E você é assim. Você é uma pessoa que o céu admira. Que os anjos olham e aplaudem. Você é uma pessoa que tinha tudo pra desistir. Tudo pra abandonar. Tudo pra dar errado na lógica da vida. Mas é uma pessoa que lutou. Que prevaleceu. Uma pessoa que foi valente. Foi destemida. Foi fiel. E o Senhor manda eu te dizer que haverá dupla honra pra tua vida. No lugar da humilhação. No lugar da vergonha. Do fracasso. Haverá da parte de Deus pra tua história. Muita, mas muita bênção. E eu vejo um sucesso muito grande chegando pra você. Você vai ser valente. Vai desbravar. Vai desbloquear. Vai alcançar cenários. Vai alcançar coisas que você nunca imaginou. Pois o Senhor está contigo. E isso basta. E isso é o suficiente pra você viver uma atmosfera de milagre, autoridade, poder e virtude. Então descanse o teu coração porque certamente, muito em breve, você começará a crescer de uma maneira exponencial. E o nome do Senhor será glorificado sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua história, diz o Senhor. Toma posse em nome de Jesus.